O turismo religioso movimenta o município de Quixadá o ano todo e principalmente no mês de fevereiro, mês em que se comemora o aniversário do Santuário Rainha do Sertão. Nós estamos aqui ao lado do padre Davi, o reitor do santuário, que vai falar sobre esta programação que começa no próximo dia 7. Padre, qual a expectativa para este aniversário? Nós estamos celebrando 28 anos desde a inauguração deste santuário e as expectativas são grandes, porque nos últimos anos, graças a Deus, durante as festividades, nós tivemos uma boa participação, sobretudo da população de Quixadá, aqui e ao redor do município mesmo de Quixadá, sobretudo no dia 11. Nós vamos agora iniciar o dia 7 de fevereiro com a missa de apertura, que vai ser animada pela paróquia de Santa Teresinha, aqui uma paróquia da nossa cidade de Quixadá. Eles vão animar a celebração eucarística e o rastreamento da bandeira, que faz sempre parte de uma festa. E depois vamos ter o trídor, que vai ser no dia 8, 9, 10 de fevereiro, que todos os dias tem a celebração às 7 horas. Vão se aproximar as outras três paróquias da nossa cidade, paróquia da Catedral, paróquia São João Batista e também paróquia São Francisco de Assis. E no dia 11, depois, a grande festa aqui no santuário. Vamos fazer os 28 anos, como eu disse, da inauguração deste santuário, que nesses 28 anos tornou-se realmente uma casa espiritual para muitos e muitos romeiros. Nós temos agora, nesta época, também muitas romeiras de outros estados, do Maranhão, do Piauí, Rio Grande do Norte, que vêm visitar, que eles fazem esta romeira da fé, que se chama, que visitam Juazeiro, do Padre Cícero, vêm aqui no santuário, visitam Nossa Senhora e depois vão para o Canidé, para visitar São Francisco. Já está confirmada essas romeiras? Sim, esses romeiras já desde outubro, eles vêm aqui. Eles vêm de madrugada. Hoje também tivemos dois ônibus aqui, celebrando conosco a missa às nove horas pela manhã. E amanhã também estamos esperando vários ônibus, porque hoje é a festa da Nossa Senhora das Candeias, lá no Chuazeiro, que o próprio Padre Cícero, sim, foi iniciador desta festa, onde as pessoas levam as lamparinhas, levam as velas, as candeias, para celebrar Nossa Senhora. Então, o santuário está nesta rota, Juazeiro, Quixadá, Canidé. Exatamente, nesta rota, que as pessoas chamam de Romaria da Fé. Ou seja, visitam, sobretudo, estes três lugares. E são romarias antigas, não pelo santuário, mas para o Canidé. Vêm pessoas aqui que dizem, Padre, já estão 35, 40 anos que estão fazendo esta romaria. E nos últimos anos, eles incluem sempre mais também o santuário de Nossa Senhora Rainha do Sertão. Eles vêm de madrugada, vão chegar às quatro e meia, cinco horas da madrugada. Sobem, às vezes, a pé, pagam a sua promessa, tomam café aqui na Casa de Retiros. E depois, às vezes, tem uma celebração. Quando eles pedem, eu celebro, atendo. Senão, vamos ter só uma acolhida. Vão visitar Nossa Senhora, façam a sua devoção. E depois voltam, ou pelo Juazeiro, ou pela Canidé. O turismo religioso movimenta a cidade, né, Padre? Sim, turismo religioso, sobretudo com a inauguração do santuário, aumentou muito. E nós temos outros lugares que as pessoas, às vezes, não conhecem bem. Temos uma belíssima catedral. Temos também uma igreja histórica do Sagrado Coração, que foi a primeira paróquia de Quixadá. Então, tem vários outros lugares, também, de turismo, que podem ser visitados. Mas muitos, realmente, vêm aqui para encontrar um pouquinho de paz, de silêncio, de oração, de recolhimento com Deus. E aqui o santuário é propício, sobretudo também a panorâmica que nós temos. Mas voltando para a nossa festa de 11, que temos a missa às 7 horas pela manhã, às 9 horas pela manhã e às 11 horas pela manhã. Então, dia 11, três missas pela manhã, para dar possibilidade aos romeiros de participar uma destas missas. E, à tarde, a missa conclusiva, às 17 horas, com arreamento da bandeira e com a consagração à Nossa Senhora Imaculada Reis Sertão. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado, em particular você que está participando neste programa, está assistindo a este vídeo. Em particular, é convidado de participar conosco nestas festividades.